Oi galera, tudo bem? Voltando com mais um vídeo para o canal, então a gente está aqui de volta, né? Jogando aqui Alex Kid, né? Eu só espero que esse dragão que saia saia. Meu Deus! Nossa! Tá, quanto de hoje a gente tem? A gente tem isso assim. Tá, agora eu passei de volta, consegui pelo menos passar de volta. Cuidado, o exército de Jaquim é muito perigoso. Quem é Jaquim? Não dá como pular esse dragão. Ah, peraí. Como é que eu vou fazer? A hora que aquele dragão sair... Ixi Maria, agora eu vou passar por aqui. Meu Deus! Ah, vou deixar aquele dinheiro ali. Nossa! Não! Tava quase! Ah, sim! Onde é que eu vou parar? Sai, agora eu tenho que passar para cá, não tem. Ah, eu vou passar para cá. Ah! Nossa, agora eu tenho que nadar Olha aí Olha aí Tá, eu não vou destruir isso aqui Porque senão parece ser bicho chato Oxi O que que aconteceu? Ah, quer dizer então que eu botei tudo Para o começo, sendo que eu já estava Bom aqui Isso, eu espero que eu já passei Sim, terapê-se. 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 Quando tiver aquele bloco lá da caveira. Sim, terapê-se. Sim, terapê-se. Sim, terapê-se. Sim, terapê-se. Sim, terapê-se. Meu Deus. Tô deitando. Deita, mas não tô conseguindo. Ah. Me diga, fala sério. Então, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilhe, se inscreva para ajudar o nosso canal. Tchau.